Oh, 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 oh E ela já tá louca, embraçando ela aqui, que ela desce Tá vando na vara, ela aqui, que ela desce Tá vando na vara, ela aqui, que ela desce Novinha se doer pode gritar Novinha se doer pode germer Eu vou botar meu pau em você Novinha se doer pode gritar Novinha se doer pode germer Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Vambora! E ela já tá louca, embraçando ela aqui, que ela desce Tá vando na vara, ela aqui, que ela desce E ela já tá louca, embraçando ela aqui, que ela desce Tá vando na vara, ela aqui, que ela desce Tá vando na vara, ela aqui, que ela desce Novinha se doer pode gritar Novinha se doer pode germer Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Novinha se doer pode gritar Novinha se doer pode germer Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Claro que é, porra